Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Second Life Hunker, mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links na descrição, entra no Telegram e no Discord, também vire membro, isso aí me ajuda muito, demorou? E agora, sinal dos recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 81, mano, Deus do Sabre tá puto também, né? Pô, Deus da Espada chegou e botou logo... Ah, jeba na mesa, tá ligado? Vai pro seu quarto, cara, imagina, você ser o Deus do Sabre e, tipo assim, tomar esse puxão de orelha, tá ligado? Humilhante pra não dizer outra coisa, tá ligado? Ah, agora a obra tá melhorando, parecendo uns deuses aí, uns caras fortes, né? Um amor que veio como uma morna brisa primaveril, que veio para mim como alguém que não acreditava estar preparada para o amor. O único traço que ela deixou enquanto fechava os olhos. Meu filho que tinha um corpo doente. Sempre me esperava em casa sem saber das dificuldades que eu passava devido aos inimigos que enfrentava. Se eu fosse mais forte, filho, perdoe seu pai, sinto muito. Pô, você já é forte pra caramba, cara, então, mano, não fica se culpando também, né? Não adianta chorar. Olha lá. Eita, caramba, agora vai ser o quê? Um bracinho, mano? Nossa, um olho. Se quiser encontrar seu filho, traga a pedra. É, agora ele vai pro tudo ou nada, agora ele vai ficar maluco, velho. Deus do Sabre. Isso é... Vixeira, vai ficar puto. Ele vai ficar puto, mano. Explosão mágica. Você, sim. De que lado você está? Desde a vez que você me salvou, sempre fui sua espada. Então, reúna as crianças. Quando a noite chegar, começaremos uma revolução. É, ele não vai esperar a porra nem, mas ele vai pra cima com tudo, tá ligado? Deus do Sabre começou a se mover. Caim, graças a você, tudo está correndo bem. E ele rindo por dentro, né? Você plantou um espião do lado deles. Quer que eu te ensine algumas coisas? Não existe nenhum lugar onde a Dragão Vermelho não tenha olhos ou ouvidos. Eles estão por toda parte, sério, por toda parte. De qualquer forma, isso é tudo graças a você. Todos na sala de conferência estavam te elogiando também. Estamos até preparando planos para o próximo passo. Então, tudo acabará. A guerra, inclusive, ficou na espada azul. Depois disso, minha reputação ficará marcada. Mano, o Bazar, ele é ganancioso, né? E farei com que todos aqueles desgramados que me chamavam de traidor se arrependam. Além disso, você tem um futuro brilhante à frente. Vai ser uma situação de vitória muta pra nós dois. De agora em diante, vamos seguir em frente enquanto apoiamos um ao outro. Eu seguindo na frente e você por trás. Ei, que papinho é esse, cara? Eu seguindo na frente e você por trás? Que aí, tá maluco? O que acha? Não é perfeito? O dia em que a Artia foi criada. Era uma memória que meu irmão manteve no coração até o dia em que morreu, ó. O Renova, ele aqui, né? O Leonte, o Bazar, a Moezinha. Tem mais alguém aqui que não dá pra ver. Mas Barral já enterrou essa memória. Pondo a culpa de lado, parece que ele já se esqueceu completamente disso. É, o cara seguiu em frente, né? Você disse que a Dragão Vermelho tem olhos e ouvidos por toda parte. O que significa que você provavelmente foi os olhos e ouvidos da Dragão Vermelho quando esteve em Artia? Exatamente. Ele era um traidorzinho maldito, né? No momento em que Rambin foi trazido pra cá, o tabuleiro estava pronto. Se eu quiser jogar em cima de um tabuleiro quebrado e jogar fora o que eu quiser abandonar, então teria que me preparar pra isso. Vamos fazer uma barreira mágica só por garantia. Fortalecendo meu poder, precisarei aumentar meu poder o máximo que eu conseguir. Surja. Olha lá, a troca dos esqueletinhos, lá vem, né? Saúdo, mestre. Isso é porque ele costumava ser a alma de um jogador? Diferente das outras almas, o Buu consegue falar de alguma forma. Mas como tem pouca inteligência, ele só consegue falar umas palavras soltas. O que quero agora requer uma boa inteligência. Então, de agora em diante, eu te darei alguns itens em uma ordem específica. Certifique-se de absorvê-los nas mesmas ordens que eu te der. Também cuidado para que nem a menor fração de poder mágico escape. Entendido. Fique ciente de que esse experimento falhará se qualquer fração vazar. Mano, ele vai deixar o esqueletinho aqui... Já estava na hora de começar a evoluir eles, né? Ele pegou aquelas joias do fogo lá no andar, né? Então agora vai começar. Então, olha lá, vamos começar. Vai dar um monte de item para o cara. A ordem é duas joias de fogo, cinco cristais de gelo e nove flores douradas. É, ele vai papar tudo, né? Buu, alma do Dr. Bruxa, absorveu com sucesso as duas joias de fogo. Propriedade aumentada. Se isso funcionar, o Buu evoluirá para um nível nunca antes alcançado. Tiveram dois motivos pelos quais a artilha foi tão bem sucedida. O primeiro foi o encontro do Jong-io com o dragão Calapso do Andar 11. É isso aqui? Bizarro, né? E o segundo foi o experimento de Bailuke, que levou à criação de itens fortalecedores. Não estou realmente preocupado com o corpo de Calapso com o processo de despertar quase completo. Mas os itens de fortalecimento eram diferentes. Como o próprio nome diz, itens de fortalecimento eram como remédios que aumentavam o poder mágico de alguém. Meu irmão não sabia os detalhes exatos de como foram criados. Ele só escreveu os ingredientes básicos e as proporções do seu diário. Ah, ele está usando isso para fortalecer os esqueletinhos, né? Mas se isso era algo possível de se criar sabendo apenas a proporção dos ingredientes, então não era um produto que só Bailuke pudesse criar. No processo de criação, alguns ingredientes tinham que ser congelados e outros ressecados, então isso dava muito trabalho. Mas felizmente os familiares não tinham que se preocupar com isso, já que eram formados por magia irregular condensada com inteligência. Se der os ingredientes para eles, então poderão absorver tudo. É, não precisa gelar o bagulho, esquentar o outro. Ah, tudo cru mesmo, foda-se que eles vão comer, tá ligado? Seria legal se os espíritos familiares pudessem evoluir por conta própria. Mas o limite do bracelete negro não os permite fazer isso agora. Então eu tenho que usar esse método. Cara, ele está meio que burlando o bracelete para evoluir os monstros, né? Olha lá, o absorveu ametista, atingiu o limite de fortalecimento. É provável que qualquer fortalecimento subsequente afetem negativamente o corpo do espírito. Nossa, ela está sofrendo de absorção contínua de energia. Seu vaso espiritual está começando a se desfazer. Ih, caralho, não tá aguentando. Não tá tancando, é muita comida, pô. Absorveu a rosa negra. Seus atributos não foram afetados. Faça o que for preciso para resistir. E absorva. Meio que tipo, é bom, você come essa porra, moleque. Você tem que conseguir, não importa o quê. Esse é o motivo pelo qual eu te escolhi, porque você tem consciência para fazer isso. Boa, a alma do Dr. Bruxo ultrapassou seus limites. Você ganhou o vestígio do mal absoluto. Ele tá evoluindo, né? A evolução irá começar agora. Caralho, ele vai evoluir, mano. Que isso, cara. A alma do Dr. Bruxo evoluiu com sucesso. Mago da Morte. Mano, ele fez um lixo. Nossa, ele fez um lixo, cara. Meu amigo, saúdo, meu mestre. Meu amigo, o cara conseguiu fazer um lixo. Bora lá, mano. Capítulo 82. A alma do Dr. Bruxo evoluiu com sucesso. Mano, o cara criou um lixo, né, mano? Tá de sacanagem. Será que agora o Bu consegue trocar uma ideia? Uma ideia franca ali, tipo, sem só falar, saúdo, meu mestre, tá ligado? Ah lá, saúdo, meu mestre. Puta que pariu, velho. Parabéns. Você encontrou uma forma de fazer com que a morte te sirva. Continue a procurar por mais métodos. O poder das trevas sempre estará contigo. Você alcançou uma conquista que não se alcança facilmente. Karma adicional, blá, 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 né? A conquista não será adicionada ao teste do 11º andar, já que ela foi feita pessoalmente. Ah, já que, porra, isso poderia ter contado aquele volume familiar, né, mano? Você recebeu o título daquele que carrega a morte. Porra, mais título, velho. O mundo está dividido nos dois lados da morte e da vida. Eles se odeiam porque não podem se unir. Porém, com esse título, você receberá amor e bênção tanto dos mortos quanto dos vivos. Todas as propriedades relacionadas aos mortos vivos aumentam. Controle da propriedade das trevas. Mais 20, toma aí, né? Você adquiriu novos conhecimentos sobre a morte. Seu espectro de conhecimento foi ampliado. A proeficiência dos olhos dracônicos foi ampliada. Tudo ampliado. Tudo, tudo. Aumenta, amplia tudo aí, fomos. Mestre, foi ele quem me tirou do abismo profundo. Ah, agora ele consegue falar, né? O que quer que seja, eu farei de bom grado que você me ordenar. Então, que tipo de magia você é capaz de usar atualmente? Quando eu estava vivo... Não, em minha vida passada eu podia usar a maioria dos tipos de magia. Por exemplo, queria te mostrar. Poderia talvez me dar uma parte das almas que tem? Se for preciso. Primeiro é a invocação da morte. Pera, é o que eu estou pensando? Usando almas como uma troca eu posso invocar eles. Meu Deus, ó. O Caim criou o Bu, que é um subordinado dele das trevas. E o Bu consegue criar os subordinados dele. Que é tipo a terceira ramificação de subordinados já. Beleza, é que esses cãozinho aí devem ser fracote, né? Mas assim, pra rastrear alguém, pra seguir e tal, já serve, tá ligado? Se for um cadáver, posso trazê-lo como um esqueleto ou um zumbi. E o próximo é a névoa de sangue. Ah, aquela névoa que ele usou da outra vez, né? Como pode ver, ela pode mostrar ilusões e causar medo aos inimigos às vezes. Isso também dá poder mágico e vitalidade, retirando dos inimigos para os aliados. Bom, isso aí, né? Parece muito melhor do que era antes. Isso não fará só os inimigos entrarem em pânico, mas ainda pode roubar a vitalidade. Não tem nada melhor em uma guerra de larga escala. Isso é absorção de cadáver. Dependendo de quantas almas e cadáveres houverem, fogo básico e magia de gelo podem ser usadas. Na minha vida anterior, eu era um doutor bruxo. Diferente de um mago das trevas ou um feiticeiro, doutores bruxos se especializam em cadáveres e maldições. Que bagulhozinho da hora pra se especializar, né? Cadáver e maldição. Então agora isso é tudo que eu posso fazer. Mas ficarei mais forte e me tornarei um lixo propriamente dito. Não desapontarei meu mestre. Na verdade, eu estava tendo dificuldades para lutar sozinho enquanto comandava os espíritos familiares. Mas agora posso pegar mais leve e deixá-los com ele. Como ele pode controlar cadáveres, ele logo deverá ser capaz de controlar espíritos familiares também. Tudo bem, né? Não vou desapontar o mestre. Ah, tá, tá. Para de salambeção aí, né? Agora. Já que eu obtive um mago para comandar meus seguidores, vou precisar de um cavaleiro para lutar ao meu lado. É, como assim, mano? Nossa, o Shannon. Nossa, se ele conseguir um semi-hunker pra ser o cavaleiro da morte dele... Caralho, forte, hein, mano? Olha lá. Onde eu tô? Vamos ver se ele vai conseguir, né? Essa é a base do dragão vermelho, Shannon. Você é. E se eu acredito que você me matou? Eu morri e voltei à vida? Pô, claro que não, né? Ouvi dizer que havia adotores bruxos ou mago das trevas que podiam lidar com as almas. Mas nunca ouvi falar que as almas pudessem ser completamente recuperadas assim. É, porque o bicho tem um bracelete ali, né? Só considerando o nível do conhecimento dele, ele é muito mais esperto que o Buu, que se tornou um lixo. É, óbvio, né? Se eu pudesse transformar essa pessoa em meu cavaleiro da morte... Certo, meu pedido. O que aconteceu? Mandei todos de volta, mas aqueles que já... É, isso é o bastante. Seria egoísmo da minha parte se eu pedisse por mais. De qualquer forma, se me chamou aqui, você deve estar querendo alguma coisa. E o fato de você estar na Dragão Vermelho e não no clã da Espada Azul é estranho também. Ah, é verdade, né, mano? Ele trocou de lado e agora ele tá no clã do Xenon. Se aí, será que... Você deve contar pra ele querer entrar... Tipo, virar uma alma do Caim, né? Te explicarei em detalhes. Você virou as costas para o Deus do Sábio por causa da sua relação. Eu gosto disso, canalha. Então você não é ganancioso, como eu ouvi falar. Mas quer que eu seja um cavaleiro da morte? E isso significa que quer que eu trabalhe pra você. Sim, né? Isso mesmo. Eu recuso. Puta merda, velho. Nem pensa perguntar o porquê. Eu nasci e fui criado no Dragão Vermelho. E não tenho a intenção de deixá-lo mesmo em minha morte. Não esperava que fosse ser fácil, mas não pensei que ele seria tão teimoso. Não foi fácil conseguir uma alma como o Xenon. Quero aprender sobre os pontos focais com ele. Não tem nada que eu possa fazer, então eu teria que te forçar. É isso que eu tava pensando. Não tem como só obrigar ele, né? Você tem alguma forma de fazer isso? Eu contei sua alma, mas acha que não posso te conectar a mim? É verdade. Isso não pode acontecer. Não pode me deixar descansar em paz? Não. Não tem papo. Você é muito ganancioso. Nem o menos me deixa descansar na morte. Bem, ok, né? Isso não parece ser tão ruim. Então eu tenho uma condição. O que é? Eu irei te obedecer. Porém, mantenha meu livre-arbítrio. Ah, da hora, né? O cara poder, tipo assim, meio que... Na medida do possível, ser um pouco livre, tá ligado? E me faça ser mais forte do que fui quando estava vivo. Ah, isso aí é óbvio, né? Não só o poder de um semi-ranker, mas o de um high-ranker. Também ficarei mais forte. Mais forte que os outros. Então tá decidido. Pra ser sincero, eu sabia desde a primeira vez que te vi. Você era igual a mim. Mas antes disso, tem uma coisa que eu preciso fazer. E você pode ter que lutar contra dragão vermelho. E encontrar seus companheiros na guerra. Estou preparado pra isso. Estou começando uma nova vida. Então não é espaço para pensar nas coisas antigas, certo? É. Parece que ele já aceitou, né? Ele tá tão diferente de agora a pouco. Por que mudou de ideia? Não queria ser teimoso. Se eu tiver que lutar por você, independente do que aconteça, prefiro fazer isso com meu livre-arbítrio intacto. Estou curioso sobre o que você fará no futuro. Ah, ele tá curioso. É, da hora, da hora. Gostei do Shennel, mano. Parece que ele é uma pessoa mais difícil de se entender do que eu pensei. Mas desde que eu tenha o meu lado, né? E o caminho daqui para frente será muito mais fácil. Agora absorva os itens na ordem que eu te der. Porra, já vai transformar o cara no monstro, né? O cara já vai ficar forte no primeiro dia ali, né? Olha lá, já evoluiu o cara. Puta que pariu. O Cavaleiro da Morte foi criado. Jurou aliança a você. Conectado ao desespero do Rei Negro, ele se tornará sua espada e escudo. Dará o nome a ele, Shennel. O nome Shennel foi dado, né? A fidelidade aumentou, a autoridade... Puta que pariu, ficou foda, hein? Cê é louco, mano. Saúdo, meu novo mestre. Obrigado, por favor. Não precisa ser tão formal. Sou seu servo e cavaleiro. O mestre não fala formalmente com seus servos, é claro. Planejo falar informalmente com você às vezes. Eita, caralho. Eita. Então pontos focais só podem ser percebidos através dos sentidos. Cara, pior que, tipo assim, como ele manteve o livre-arbítrio e o cara meio que tem a inteligência própria dele, ele pode perguntar dos bagulho e até treinar com ele, né? Caralho, que roubado, mano. Isso mesmo. Escolher uma das várias possibilidades. A menos que possa prever o futuro, você tem que confiar em seus sentidos. Obviamente, os sentidos de que estamos falando são diferentes dos cinco sentidos físicos que nós temos. É um reino separado dos cinco sentidos e é muito mais como um instinto. Já senti isso algumas vezes antes, né? Acho que ele tá falando do sexto sentido. Decisões intuitivas. Pode até ser algo próximo a previsões. Normalmente, isso é fácil para pessoas com o seu nível de entendimento, mas acho que é um pouco difícil pra você. Bem, eu fiquei completamente surpreso quando descobri que você só começou a aprender artes marciais recentemente. Isso é bizarro, né? Quanto mais você evoluir, mais jogadores habilidosos irá conhecer. Existe uma grande chance de conhecer pessoas que usam pontos focais. Então, recomendo que aprenda isso logo. Lógico, né, mano? Vai ter que aprender essa porra aí. Tem alguma forma de aprender mais rápido? Tem sim. Lute mais e ganhe mais experiência. Bem, óbvio, né? E memorize todos os padrões. Memorizar é o melhor nessas situações. Se continuar a memorizar bastante, você será capaz de aplicá-los quando for necessário. Basicamente, aumentar o seu repertório de golpes, né? Você pode me ensinar esses padrões? Certo, mestre. Subordinados foram feitos pra essas situações. Cara, ele entendeu o papel dele, né? Já que estamos falando disso, vamos lá. Bora treinar, né, tiozão? Você parece estar com pressa também. Nada melhor do que levar uma boa surra pra aprender, né? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Amanhã tem mais vídeo e amanhã tem louquismo, né, rapaziada? Mano, toda quinta-feira eu espero por esse dia, tá ligado? Cara, mano, não vejo a hora de chegar em casa logo do trama pra poder ver um capítulozinho de louquismo. Porque, mano, melhor obra que nós temos, né? Mas é isso. Eu te vejo amanhã. Vire mesmo também, que isso me ajuda muito, tá ligado? É nóis, tê-lo junto. Valeus e falôs!